Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui programando mais de horas seis de Roblox, e hoje só estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Adopt Me! Isso mesmo! E hoje, pessoal, nós estamos aqui com o Fadas! Exatamente! E estamos em uma casa de fadas! Isso mesmo! Também, pessoal, então hoje a gente vai fazer aqui o nosso tour pela casa, né? Exato! Então bora lá! A gente está dentro de um cogumelo, galera, bem legal! Sim, daqui a pouco a gente vai mostrar lá fora pra vocês, mas antes vamos mostrar o nosso look aqui, na frente do nosso corda-roupa! Olha só, pessoal, o nosso look! Olha que fofinha que a gente está! Olha, que bonitinho, pessoal! A gente está bem colorido, né? Sim! Quer dizer, eu estou toda azul, na verdade, né? Dessa vez eu decidi mudar! É, eu continuei com o roxo, pessoal, e eu gostei muito dessa parte de cima! Ela é bem coloridona, né? É toda brilhante, né? Aham! Então, bora começar! Aqui, pessoal, são os quartos, né? O quarto das fadas! Sim! Temos uma TV que é uma folha, olha só! Ah, eu achei muito fofinha! Ela está ligada, tá, pessoal? Aí você desliga... Aham! Não, agora está ligada! Oh! Ah, vai mudando de cor! Não tinha visto isso! Olha! Olha, que legal! Ah, tá, agora está desligada! Aí quando você faz isso aqui, ela fica ligada! Nossa, ficou bem verde agora! Então... Aí aqui, ó, temos um lugarzinho para sentar, certo? Sim, a nossa sala para assistir no quarto! É! Aí aqui tem o guarda-roupa! Isso aqui, pessoal, é nossas camas! Ah, essa caminha é muito fofa de flor! Eu não posso dormir porque eu sou o bebê! Certo? Ah, tinha que colocar um berço para você, Ju! Hashtag chateada! Não acredito! É! Mas tudo bem, pessoal, eu posso dormir de qualquer jeito, né? Só dar um jeitinho dali que eu durmo! Até porque é pequenininha, então dá, né? Sim! Aí aqui tem tipo umas mini arvorezinhas muito fofas, olha só! Muito bonitinhas elas! Tem umas mesinhas de flor também coloridas, bem bonitas! Sim! E é isso aqui, a parte de cima do quarto, né? Exatamente! Então vamos descer aqui! E o legal dessa casa é que ela já veio com a janela toda torta e a gente não quis arrumar, né, Ju? É, pessoal, porque é fada, daí tipo, fez torto, não sei! Aham, é legal! Normalmente na casinha de fada é tudo tortinho mesmo! Então, aí aqui na parte de baixo tem umas estrelas aqui nas paredes! Eu sou a rainha das fadas! Nossa! Eu também quero sentar aí! Quer sentar? Senta, quero ver se você pode ser uma rainha! Ai, é que tem a coroa, pessoal, olha só! Sim! Coroa bem bonita! Ai, é que sempre tem as pessoas que ficam do lado, né? Que sentam do lado, pode ser a filha no caso, né? É, ai tem uma luz, pessoal, ó! Essa luz aqui é de flor também, olha só! É, muito lindinha ela! Bem bonita! Temos mais flor ali! Ai, é que tem como sentar, né? Se você também quiser! É uma florzinha, né? Daí a pessoa vai falar com a rainha das fadas aqui, ela senta no banquinho e fica esperando! É, tem que esperar, né? Porque a rainha tem coisa pra fazer! Sim! Ai, aqui, pessoal, tem esse quarto que é tipo uma bibliotequinha com alguns ursos! É muito pequenininho, tinha o que fazer! Tenta me achar! Ah, eu tô vendo você pelo seu nome, né? Ah, não! Ai, aqui também tem uns armários, pessoal, porque a gente não sabia o que fazer aqui, né? Então vamos sair, mami? Vamos! E vamos para o último andar, vamos pela escada! Pelo primeiro, no caso, né? Que a gente começou de cima pra baixo! Isso, primeiro andar! Então aqui temos a cozinha, olha só que bonita! Tem uma maçã, que eu não sei o que tem nela, que ela tá brilhando, pessoal, um monte! Ai, ela tá encantada! Será que não é bruxa que deixou aí, não? Não come, mãe! Aí é que tem uma mesinha de antar, tem a geladeira, fogão... Eu amei essas mesinhas de flor, ficou muito bonitinha! Ai, gente, ficou muito bonitinho! E daí é que tem um banheiro, galera! Olha só esse banheiro que chique que ele é! Uh, vai tomar banho, criança! Ah, gente... Ah, eu tava precisando mesmo! Sério? Nossa, mãe, tem que fazer tanta coisa! Ah, chega de banho! Ah... Ah, sumiu já, menininho! Não, 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 vou embora, vou embora! Nossa! E é isso, né, mami? Sim, eu achei que ficou bem linda na sua cozinha! Mas agora, pessoal, o que a gente vai fazer, mami? Agora temos uma novidade aqui no Adopt agora! Sim, galera, temos a atualização dos pets! Exatamente, eu já garanti o meu, agora falta a Ju! Sim, pessoal, ainda os pets não estão aqui, né? É daqui 7 dias! É, tá falando aqui, ó, 7 dias, pessoal... Então, o que a mãe ganhou? Ela ganhou um ovo, pessoal! Eu ganhei um ovo, deixa eu mostrar aqui pra vocês? Nossa! Olha o tamanho! É maior que eu! Nossa, Ju, pra você, será que vai ficar grande desse jeito ou vai ficar pequenininho? Ai, será que vai ficar grande? Não sei, vamos lá pegar teu ovo, então? Vamos, a mãe que sabe como pegar, então bora lá, mami? Bora lá, então! Uuuuh! Gente, eu quero mostrar uma coisa muito fofa pra vocês! Olha aqui, ó! Tá escuro! É, tá escurinho! Olha só, pessoal, tá vendo que tem alguns carrinhos que são bem pequenininhos? Ai, muito bonitinho! Ah, olha só, mãe! É pra mim, é tipo, é pra beber esses carrinhos! E... A Ju tem o dela aqui! Eu tenho o meu, pessoal! É uma Kombi! Ai, gente, olha que amor! Olha o tamanho comparado com a mãe! Ficou muito pequenininho, eu vou ter que pegar carona nessa mini Kombi, é sério isso? Entra, mãe! É, mas antes, mostra a minha casa aqui por fora! Ah, é verdade! Olha só, pessoal, a casa da mãe é um cogumelo, olha! É um cogumelo amarelo! Bem bonito, eu achei, mãe! Eu gostei! Sim! Então, bora entrar? Bora lá! Gente, amei! Então, esse carrinho de brinquedo aqui não dá muito certo pra gente grande, não! É muito pequeno, né? Ah, mas eu amei essa Kombi, ela é muito linda, gente! Também achei ela muito fofa! Você viu que as nossas asas estão brilhando? Ó, que chique! A gente é fada muito elegante! Sim! Ah, eu gostei... Brilhamos no escuro? Pessoal, acho que essa Kombi pequenininha é a coisa mais fofa que eu já vi aqui! Ah, eu apaixonei nela, olha, com as bolsinhas lá em cima, pra acampar! Tem até ali, ó, praia, pra... Ah, tem a prancha! Tem uma prancha pra sair pra praia! Nossa, a gente vai pegar onda! Bem chique! Que legal! Tá, então a gente tem que ir lá no pet shop, certo? Sim! Olha o tamanho daquele carro comparado com a minha Kombizinha! É muito pequenininho, Ju! Então, ó, vindo pra cá, a gente tá com o pet shop, ó, tá vendo aqui? Sim, a lojinha já tá aqui pronta! Pera aí, deixa eu estacionar aqui bonitinho, né? Ó, 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 opa! Nossa! Mas pera aí, meu neném, vem aqui, vem aqui, na minha batata frita! Gente, a mãe ganhou esse carrinho de batata frita, muito legal! E ela ganhou outro também, né mãe? Sim, aham, tem vários aqui! É de picolé, bem legal, então bora entrar? Tá, bora entrar lá! Uhuuu! Uhuuu! Come essa batata frita! Olha só que legal aqui! Você tem que conversar com esse moço aqui agora, Ju! Oi Tom, tudo bem? Amanheceu! O meu pet shop abre no sábado, 15 de junho! Beleza! O único problema é que não existe animais de estimação no Adopt Me! É verdade? Uhum! Eu tive uma ideia! Será que você pode voltar no tempo antes do berçário ter sido construído? E digo ao Sir Wolfington, o arquiteto da cidade, por ter certeza de que o berçário tem um departamento de animais de estimação. A minha máquina do tempo está à sua direita! Uhuuu! Nossa! Agora tem que entrar lá, Ju! Ai que legal aqui, pessoal! Você tem moedinha, né? Mãe! Nossa, você entrou na casinha de cachorro! Uh! Uh! E aí, Ju, você tem moedinha? Moedinha? Sim! Tenho 95! Só? Só, por quê? Não, porque precisa pagar pra entrar no portal, então espera pra comprar dinheiro. Bora lá, pessoal! Agora sim a gente pode ir, mãe! Bora lá, então! Então bora! Será que eu vou conseguir ir de volta? Viajando! Bora, pessoal! Uhuuu! Aê! Ok! Agora você tem que vir e falar com esse moço aqui, Ju, e ele já tem um cachorrinho, gente! Calma aí! Nossa, gente! Cadê você, Ju? Olha só como era o passado! Por que você tá andando desse jeito? Como? Tá andando assim com a mãozinha? Não sei! Eu tô na mesma posse que você, você não anda assim? Ué? Acho que eu tava andando assim com uma posse diferente! Aqui, ó, eu, né? Com os bracinhos abertos? Que bonitinho! Ué! Tá, eu tenho que conversar com esse moço, certo? Ó, o doquinho! Que fofinho, gente! Ah, essa atualização tá demais, sério! Ai, que bonitinho! Ele tava falando, uf, 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 uf! Eu não vejo a hora de ter um pet, gente! Eu também, pessoal, quero muito! Tá, olá, moço! Boa dia, moça! Dia? Dia! Então, você quer que eu construa um departamento para animais? Ao fazer isso, você estará alterando o futuro, para melhor ou para pior. Tem certeza de que quer que eu faça isso? Sim, eu quero animais! Nós queremos! Tudo bem, tudo bem! Eu vou fazê-lo! Ok! Que os desenvolvedores tenham piedade de nós! Nossa! Ganhei dinheiro! Nossa, beleza! Ok! Não se esqueça de avisar o Tom, para que ele possa se preparar! Ai, o que ele vai fazer, gente? Vamos lá, agora falar com o Tom, Ju! Bora lá, então, né, pessoal? Olha, não tinha tanta coisa, né, antigamente? Então, que legal, né, Ju, voltar assim no passado? Sim, ah! Muito massa, gente, que é a ideia! Tom, estou aqui! Fale com o Tom! Estou falando! Obrigada por falar com o senhor Woof, blá blá blá! Agora esperamos! Com sorte, os animais irão entrar no mundo do Adopt em breve! Iva! Por enquanto, aqui está um ovo de animal de estimação, como um presente pelo seu esforço! Muito obrigada! Um dia, um lindo animal de estimação vai chocar! Uhul! Ai, ó, meu ovinho é pequeno! Ah, meu Deus, ficou pequeno, Ju! Dá pra ver, choca, choca, choca! Olha! Ah, é só agora, né, dia 15! E ó, combina com a minha roupa, pessoal! Gente, que legal, né? Bora lá pra fora, mamê? Bora! Porque eu quero mostrar, pessoal, pra vocês umas coisinhas que eu tenho! Ah, verdade! Então, olha só, eu vou deixar meu ovinho aqui de lado, certo? Eu também vou pegar as coisas que eu abri presentes! É! Então, eu ganhei bastante coisinhas! Então, olha só, pessoal, de brinquedo, o que eu tenho? Eu tenho uma pelúcia de banana, olha só! Eu tenho um pula-pula! Gente, olha o pula-pula realmente legal! É um telescópio, né? Sim, é muito massa! Eu tenho um chocalhinho de flores, eu tenho um chocalho de um gato, um unigato, pessoal! Eu tenho... Nossa, o tamanho dessa combi! Olha essa combi, o tamanho! Isso que é o tamanho normal, pessoal! Aí você vê o meu, né? Nossa, gente! Eu tenho esse balão, pessoal, que ele é tipo um fantasminha! Sim! Eu acho ele bem legal! Eu também tenho um pula-pula de banana, olha só! Ah, que bonitinho! É tipo o telescópio da mãe, só que de banana! Sim! E eu tenho um sorvete aqui, ó! Hummm... Eu acho que é uma pelúcia, né? É, eu acho que é! Ih, eu ganhei um carrinho de banana! Ah, gente, é muito fofinho! Gente, eu tô toda na banana hoje! Verdade, tá cheia de coisa de banana! Sim, mami, entra aqui no meu carrinho! Pera aí! Ué, nossa, não... Nossa, tem alguém dentro do seu carro! Como é que eu saio daqui? Aí, pronto! Ok! Calma! Aê! Nossa! Então não vai continuar... Tem uma mala no meu olho, eu não consigo enxergar, minha gente! Ai, é pronta aqui, mami! Eu acho que eu quero ir lá em cima! Lá em cima? No balão, no balão! Ah, no balão? Vamos lá no balão, então! Ai, vai cair aí na ponte, Ju! Nossa, você tá dirigindo de ré, gente, essa é minha filha! Mãe, é que a gente é muito profissional! É, dá pra ver mesmo! É! Muito profissional! Vamos, vamos, vamos lá, pessoal! Tá, mas pera aí, gente, eu não tinha visto isso aqui! O que? Vem aqui, Ju! Ah! Vem aqui comigo! Pera aí, deixa eu te pegar! Tá! Ok! Ó, que bonitinha! Que que é essa placa aqui? Não jogue... Não jogue criança! Você vai me jogar isso mesmo, mô? Não, não vou jogar tanto! Não, eu achei que a mãe... Ah, não pode jogar! Aí ela vai lá e pum! Tem como jogar? Não tem como jogar! Ah, gente, eu achei assim! Calma, 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 vai lá em cima da ponte! O que que essa placa tá dizendo que não jogue criança? Por que alguém joga criança aqui? 3, 2, 1 e... Uuuuuh! Ah, você se jogou daí! Aê! Ah, tá gostosa a água aqui, mãe! Uuuuuh! Beleza, a gente completou a nossa missão, né, Mami? Exatamente! Então a gente só tem que esperar 7 dias pro nosso cachorrinho chegar! Ah, é verdade! Ou gato, né? Ou sei lá! É! Ou o que for, gente! Eu não sei ainda! Eu quero um animocinho! Eu quero muito saber o que que vai sair de dentro desse ovo, sério! Eu também! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostar, seu like, o like, o show! Seja um abraço muito de vocês sociais! E no seu vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau.